Gente, agora a gente vai dar um passeio pelo Bosque das Bruxas. É, olha essa floresta. É, e olha só. Olha só, a bruxa, ela tá cantando. Aleluia! Tá gostoso cantar aí, bruxa? Ah, espero que esteja, hein, bruxa? Tem outra bruxa ali do lado. É que cada uma tá com uma cor de roupa, só que a maioria aqui tem ação. Olha, gente, tem outra bruxa aqui. É, olha, eu acho que é dela. Ela é uma senhorinha bruxa. Olha só, gente, como que ela tá. Ela tá com o pauzinho. Ela tem um maricão, né? Ah, você viu o que eu fiz? Claro, olha só, gente. Vamos limpar esse nariz, né, gente? Tem que ir, né? Vamos ir pra próxima bruxa. Olha ali. Aquilo é uma bruxa? Eu não sei. O que será que é aquilo? Agora eu falei aqui com uma menina. Gente, olha só. Uma menina. Olha ali. Ela acha que é uma princesa. Será que ela se perdeu na floresta? Das bruxas? Já sei. Essa vai ser a chapéucinha azul. Chapéuzinha azul? Por quê? Porque ela tem um joaquinho azul. Gente, agora tem mais pra lá também bruxas. Vamos lá ver elas. Só que agora tem pra cá e pra lá. A gente vai aqui e depois a gente volta pra mostrar o resto. Gente, olha aquilo. Isso. É a bruxa gordinha, hein? É a bruxa gordinha. Olha só. Gente, como que ela é linda, perfeita, maravilhosa. Comenta aqui embaixo qual foi a bruxa que você mais gostou até agora. Porque ainda tem mais bruxas. É, e também compartilha esse vídeo que é super importante, hein, gente? E se você compartilhar, comenta aqui embaixo. Eu assisti até o final. Então vamos lá. Ah, e a gente vai deixar um coração. Ah, assisti até o final. Se você... Onde você compartilhou o vídeo? Se você compartilhou. Que daí a gente vai deixar um coração no seu comentário. É, um coração são. Aqui, ó, tudo. Ah, é por aí. Oh, gente, tá vendo? Esquece o caminho de novo. Quem é o prato? Não, ele é um doente. Ele é um doente, gente. Olha, um doente nessa terra. Com a bola de cristal. Claro, eu acho que aqui não é o passeio das bruxas. O passeio da terra encantada. A terra do nunca. Olha só, gente. O que será que ele é? Será que ele é um anão? Será que ele é um elfo? Comenta aqui embaixo o que você acha que é ele. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Uma bruxa. Eu vi. Eu morri de medo. Eu fui, eu fui. Ai, que susto. Um mago. Olha, ele tá assim, ó. Olha que legal, gente. Ele tá criando uma bola na mão e ele é muito lindo. Agora, gente. Ai, olha tudo. A gente pulou uns dois lá. Olha só, pessoal. Imperatriz do bruxo. Que é esse? Ah, parece um doente com bochechão. Olha. Que foco, gente. E ele tá valendo um livro, olha. E foi uma parte, ó. Ixi. Acho que eu saí de anúncio. Você é rico, meu filho, hein? Você é rico. Dá um pouquinho da sua mesada pra mim. Calma aí. A gente pulou. Ah, olha. Foi um peixe. Acho que a gente já viu esse. Ah, é um ladrão lobo, parece. São uns três porquinhos. Não, acho que não parece muito, não, Clara. Olha só, gente. Dá aqui a mão e vamos andar. Agora vamos ver outro personagem. Gente, agora, bruxa, que eu falei que eu fiquei morrendo de medo. Ai, que susto. Você me deu um susto, hein, Bardiônus. Nossa, olha esses dentes, hein, fia. Tá banguela, credo. Não cuida desses dentes, não? Eu comecei que eu levei um susto porque ela tem uma cara horrível. Olha aqui, gente, eu vou subir nela. Olha aqui. Ai, eu arranquei o nariz dela quase, gente. Comenta aqui embaixo se você achou ela engraçada. Ela tá lendo um livro de feitiços. Tá. Ali tem um caminho. Aperto. A gente já foi pra lá. Tem mais baixos pra cá. Ah, não. A gente já olhou todo esse país. Ah, só que eu quero mostrar uma coisa linda pra vocês. O que, Clara? Lá fora? O que será? É uma surpresa pra vocês. Vocês vão adorar. Uhul. Um unicórnio. Que lindo. E eu tô tentando subir nele faz tempo. Olha só, gente. Que lindo. Ele tem uma asa gigante. Olha isso, gente. Ele tem um asa gigante. Ele é lindo. E também tem um outro. Que é um unicórnio branco. Ele vai se chamar Pérola. Oi, Pérola. Gente, esse é o unicórnio favorito do nosso irmão, desde pequenininho. É, ele sempre, quanto fino aqui, ele fica fofinho. Tá, tem suporte. Muito lindo, gente. Eu amo esse cavalo. Eu amo esse cavalo.